Deus está agindo na sua vida Ele está curando todas as feridas Se preciso monta uma operação de guerra Abala o céu e move a terra Pra dar vitória a um filho seu Com o som da sua voz Faz até o chão estremecer Como fez com Paulo e Silas na prisão Com uma simples adoração O terremoto acontecer Como posso esquecer do pequeno Davi Quando estava com Saul Com o lindo som da sua arpa O espírito perturbador Daquele rei se afastou O povo de Israel Tinha que E atravessar o mar Mais atrás Vinha faraó Parecia tudo estar perdido Quando Deus sopra no ouvido de Moisés E disse assim Meu filho não tem Mas Toca nesse mar E ele vai abrir E Moisés E Moisés Obedecendo a voz Quarta-feira Profética Profética Família Pão da Vida Depois do culto no ar A tarde inteira De adoração É pastor Mas não esquecendo Que quarta-feira Você da família Pão da Vida Cinco horas da manhã Tem mulheres orando É Na quarta-feira Tem culto macutino Cinco da manhã É E começa meio-dia Até Onde Deus manda A igreja Pão da Vida É uma igreja de oração É onde você tem Igreja que se prostra Diante de Deus Exatamente Jesus é lindo Muito bem amados O título da nossa mensagem É Deus está presente Em sua vida Ele resolve Tudo E nós queremos pedir Para você Compartilhar esta mensagem Compartilhar a oração Encher outras vidas Da presença de Deus Quando você compartilha Você está fazendo a obra E será recompensado por Deus Arranje mais pessoas Para se inscrever no canal E Deus te recompensará Vamos entrar na mensagem? Amém Vamos entrar na mensagem Vamos falar Sobre esse Jesus Que tudo resolve Aleluia Glórias ao nome Do Senhor Deus Ele está em nossas vidas Em tudo amor Tudo Deus não é aquele Que vai dizer Não vou entrar só na área da segurança Vou guardar você Não Eu vou só me aproximar de você Para cuidar da sua vida financeira Não Deus Ele está sempre de braços abertos Para nos receber E o problema Muitas vezes É que nós não estamos com ele É verdade Muitas vezes Nós dispensamos a presença de Deus O fato de Deus estar conosco Não significa que nunca vamos ter aflições Claro Jesus disse Márcia Sem um supermercado Sem uma lojinha Sem nada No deserto Lugar onde não se encontra nada E Josué E Josué quis desanimar Mas olha o que Deus falou para ele Em Josué capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor O seu Deus Está com você Por onde você andava Ele disse por onde você andava É sim Ele disse em tudo Em qualquer lugar Em tudo na sua vida Eu vou estar lá E ele disse mais para ele No versículo 7 Ele diz assim Porque assim como fui com Moisés Serei com você Aleluia Ele estava dizendo Moisés saiu de Sena Mas eu sou Deus Que nunca saiu de Sena Oh aleluia Eu sou Deus Que nunca saiu de Sena Sabe por quê? Porque eu sou Deus Que cuido de você Cuido desse povo Isaías 41.10 Olha a injeção de ânimo Que Deus dá no seu povo Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E eu o segurarei Com a minha mão Direita Vitoriosa Glória Eu o segurarei Você já pensou Deus dizendo Sou eu que vou te segurar Sou eu que estou segurando Não é um homem não Quem vai te segurar É o Todo Poderoso Aleluia Aleluia É aquele que tem poder Para te segurar É aquele que tem poder Para te dar acima de tudo Vitória em tudo na vida As palavras de Deus São palavras que incentivam Ao povo dele A continuar crendo Acreditando Em tudo aquilo Que ele vai nos dar Sabe por quê meus amados? Porque vamos Vamos aqui Convenhamos A vida tem muitas coisas Que acontecem Que nos pega Às vezes de surpresa amor É verdade Que nos deixa tristes Que nos faz ficar cansados Às vezes a gente diz A Deus Eu não aguento mais não Pai Eu estou cansado De tanto lutar Quando termina uma luta Vem outra Mas vamos para a palavra E a palavra diz assim O crente vive de glória Em glória De fé em fé Aleluia Esse glória em glória em fé Deus dizendo assim Você vai vencendo Vence uma Vence outra Vence outra As lutas vão existir Mas em tudo Eu estarei do seu lado Aleluia Em todas as situações Eu ajudarei você A superar Essas dificuldades Você não vai estar só não Eu vou estar do seu lado Sempre te ajudando Deterionômio 31.6 Leia aí amor Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará Oh glória Essa palavra Meu Jesus amado Que palavra confortante Aleluia Deus dizendo Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Meu irmão Minha amada irmã Você já pensou Deus dizer isso para você? Olha Você nunca vai ser abandonado Eu sempre vou estar na sua vida Aleluia Eu sempre vou cuidar de você Eu sempre estarei Cuidando da sua saúde Cuidando da sua família Cuidando das suas finanças Cuidando da sua vida Não deixarei faltar farinha na panela Nenhum azeite na boticha Oh glória Oh glória Deus Glória Louvado seja o nome do Senhor Não feche o seu coração Não feche para a presença de Deus Mantenha o seu coração aberto Porque Deus quer te abençoar Aleluia Deus quer te abençoar Olha o que Jesus falou em Apocalipse 3 20 Eis que estou a porta e bado Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Oh glória Ele está pedindo liberdade Aleluia Comunhão Ele está dizendo Eu não vou invadir a sua vida não Não invadirei a sua vida Mas se você abrir a porta do seu coração Aleluia Eu vou entrar Vou cear com você e você comigo Isso é liberdade Isso não é costume judaico Isso é intimidade Os judeus Eles só abrem a porta de sua casa Para chamar para comer Para almoçar Para jantar Quem é de extrema confiança E Deus está dizendo Eu quero Aleluia Intimidade com você Glória a Deus Eu quero Que você abra a porta do seu coração É Porque Eu te darei vitória Josué Você pode passar a noite todinha chorando Mas a alegria vem pela manhã Porque ele é contigo É verdade Aleluia Olha aqui Josué capítulo 1 versículo 5 e 6 Quando Josué estava naquela angústia Porque Moisés tinha morrido Escuta aí o que Deus disse para ele Ninguém conseguirá resistir a você Aleluia Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá Este povo para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Aleluia Aleluia Essa palavra irmãos É uma palavra tão forte Porque foi num momento de tanta angústia de Josué Quando Josué pensou que ia caminhar só Deus disse Ei Josué você não está só não Está não Josué Eu serei com você por toda a sua vida Deus disse Enquanto você estiver comigo eu estarei com você Em todos os caminhos Em todas as estradas Onde você estiver eu estarei para te dar vitória Isso quer dizer Dormiu comigo Acordou comigo Caminhar comigo eu estou contigo É Glória Glória a Deus Aleluia Vamos orar agora Esse Deus é tremendo É forte Vamos orar irmãos Confia nesse Pai maravilhoso Confia Glória Vamos orar agora Vamos falar com Deus Vamos dizer para Ele que nós agradecemos Santo Pai Eterno Deus Aleluia Nós te glorificamos Pai querido Deus amado Nós agradecemos meu Deus Agradecemos porque sabemos que grande é a tua misericórdia Deus grande é o teu poder Grandes são as maravilhas que o Senhor tem realizado No meio do teu povo Louvamos o teu nome e agradecemos Pai querido Porque tomamos posse de tudo que está escrito na tua palavra Oh Deus amado Pai querido Pedimos nesta manhã de quarta-feira dia 21 de julho Que o Senhor possa visitar cada coração Aflito, cansado, deprimido Desesperado Deus Tu és a esperança de Israel E nós somos o teu Israel Deus Nós somos a nação eleita O povo escolhido Comprado com o sangue de Jesus Cristo Por isso estamos aqui pedindo meu Pai querido Meu Deus amado A tua providência A tua provisão Pedindo que o teu amor se manifesta em nossas vidas De uma maneira tremenda e poderosa Para que teu povo sinta Deus A direção do teu Santo Espírito Derrama Paisinho Sobre a vida de todos A alegria de viver na tua presença meu Pai A alegria de sentir a tua presença De ouvir a tua voz De caminhar a cada passo com o Senhor Deus Nós queremos a tua presença Pai Nós queremos estar na tua presença As nossas mãos estão levantadas aos céus Porque sabemos que vem de lá o nosso socorro Sim Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor O teu Santo Espírito está sobre as nossas vidas E nós louvamos o teu nome e agradecemos por tudo meu Pai Que o Senhor tem realizado Pai A tua palavra Deus A tua palavra é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho A tua palavra Deus nos mostra o caminho a ser seguido A tua palavra nos fala do teu amor Deus A tua palavra santa Pai Enche os nossos corações de alegria, de confiança O Senhor Jesus Morreu na cruz para nos dar isso, vitória E nós estamos aqui diante De ti meu Deus, agradecendo Por tudo que o Senhor tem feito Muito obrigado Senhor Abençoa a todos nesta manhã Estende a tua mão sobre a vida de todos Enche a todos da alegria de estar na tua presença Louvando, engrandecendo o teu Santo Nome Pois só o Senhor meu Deus É que tem mãos poderosas O Senhor disse a Josué Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa E nós sabemos que os nossos nomes estão escritos na palma das tuas mãos E o Senhor nos dará sempre a vitória Obrigado Pai Obrigado por tudo Abençoa os dizimistas desta obra meu Deus Abençoa Pai Abençoa Pai aqueles que tem votos e propósitos com esta obra Abençoa Pai querido aqueles que amam a tua obra Casa do Pai Aqueles que fazem propósitos, votos, aqueles que oram pedindo Deus me abençoa para que eu possa abençoar a tua obra Deus abençoa a todos que compartilham Deus Todos que mandam esta mensagem e esta oração Para muitas vidas Abençoe e recompensa eles No nome Santo do Senhor Jesus Cristo É o que pedimos e agradecemos No nome Santo de Jesus Amém Amém amados, muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Não esqueça que hoje é quarta-feira Hoje tem depois do culto no lar A quarta-feira profética começando com o Pocião de Jacó Se estendendo até as 18 horas ou um pouquinho mais Com palavra, louvores e adoração ao nome de Deus Mas antes Depois da quarta-feira profética só tem a campanha Quebra de maldições E nós já vamos falando que no próximo sábado Tem mais um sábado de adoração e de palavra na casa do Pai Semana de consagração, oração e jejum Estamos em sete semanas de oração e consagração E agradecimento a Deus por esta obra e pela vida de todos que ajudam ela Amém Compartilhe, mande para as pessoas Convide pessoas para se inscrever no canal Deus te abençoe poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Amém amor Até daqui a pouco no culto do lar com a permissão do Senhor Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Amém Espírito Santo Amém Amém